Olá pessoal, eu sou a professora Zorardi e essa videoaula é para apresentar para vocês como está formatada a nossa disciplina e a finalidade dela. Primeiramente, a principal finalidade da disciplina é ajudar vocês a conhecer e compreender a formação econômica do Brasil, seu desenvolvimento, conceitos, teorias e informações que contribuirão tanto para acompanhar e participar de discussões sobre temas que serão tratados nessa disciplina, como também para sua formação. Então, na disciplina, a gente tem três unidades de autoestudo. Na unidade 1 de autoestudo, a gente vai apresentar a evolução histórica da economia brasileira no período republicano. Aqui, se vocês forem lá na unidade de autoestudo, vocês vão ver certinho que a gente tem aqui a evolução histórica. Aqui, a gente tem um texto sobre essa evolução histórica, né? Sobre o contexto dela, para já facilitar para vocês já irem tendo ali uma familiaridade com o tema, tá? Então, a gente vai ter aqui o livro, o material, né? Que está na midiateca, que é de Borges, desse autor. Então, quando vocês forem fazer as provas e as atividades, vão ser todas com base nesse livro que está na midiateca, tá? Então, aqui, né, para ajudar mais ainda nessa compreensão, a gente vai ter uma videoaula e a gente vai ter um e-book aqui. Então, ao final da unidade, né, você vai ser capaz de compreender a evolução histórica da economia brasileira no período republicano, né? Então, a gente vai ter aqui, né, os principais pontos, né? Que é o auge e o declínio do modelo brasileiro de desenvolvimento, os marcos da organização política e econômica do Brasil, os períodos, né? Um período de rápida transformação ali de 1930 a 64, importante período, e a economia brasileira nos períodos militar e democrático. Aí, aqui, a gente tem os materiais complementares, tá? Que vocês podem acompanhar da unidade para ajudar nos estudos. Nós temos aqui a unidade de autoestudo 2, que a gente vai falar da evolução recente da economia brasileira, que tem um texto também para já ajudar vocês, né, nessa questão. Mais uma vez, informando que aqui, né, também é com base no livro de Borges, que vai estar lá para vocês na midiateca. A gente vai ter o vídeo e o e-book também para ajudar vocês nos estudos, na compreensão do tema. Aí, ao final da unidade, né, vocês vão ser capaz de compreender a política agrícola e industrial, a política de comércio exterior, as relações intersetorial e regional e as políticas sociais. E aqui, também, né, mais aí para vocês, são os vídeos para ajudar vocês em materiais complementares. E aí, a gente tem na unidade 3, de autoestudo, a gente tem temas emergentes da economia brasileira e atualidade. Então, aqui, mais uma vez, né, a gente tem também aqui o anexo e-book, a gente vai ter um vídeo também. O e-book da disciplina, com atualidades. E aqui, ao final da disciplina, também, né, conhecer o problema da distribuição de renda, indicadores sociais, desemprego e informalidade, globalização, inserção periférica e acordos internacionais. Aí, a gente tem aqui, né, a gente vai ter aqui os materiais complementares para ajudar vocês. Então, na unidade de aprendizagem colaborativa, então, dentro do contexto da disciplina de economia brasileira, tem uma pergunta para vocês. Então, com base em todo o material, peço que comente sobre a desigualdade de renda, desigualdades regionais no Brasil e se essas desigualdades, né, podem ser corrigidas e como isso poderia ser feito na sua compreensão. Então, é só essa participação aqui do fórum, né, que vocês terão ajuda ali dos tutores e também a minha ajuda, tá? E aqui na aprendizagem baseada em pesquisa, a gente tem aqui mais um material para vocês fazerem, né, para postar na disciplina. Então, vocês vão, né, essa seria a nossa pergunta. Então, considerando que a economia brasileira passou por importantes transformações a partir de 1994, com o início do plano real, né, um grande passo ali para a nossa estabilidade econômica, discorra sobre a importância desse plano para a estabilização da inflação. Então, aqui, realizar um resumo no máximo de duas páginas, ele é individual, e aí a gente vai ter aqui, né, o formato do resumo que vocês têm que enviar, e aqui todos os, nas questões dos modelos, aí se tiverem dúvida, podem entrar em contato comigo e também com os tutores, tá? Então, aqui a gente tem as datas das nossas rodas de conversa, que é importantíssimo, né, para a gente tirar as dúvidas ali, a gente tem a data da web, que é para realmente, para a gente, quando a gente vai finalizar a disciplina, e terminar ali todas as dúvidas, para que vocês possam ir para as provas, né, de forma tranquila. Então, assim, aproveite, bons estudos, muito obrigada, e tendo dúvidas, né, e querendo um pouco mais de informação, estou à disposição, assim como os tutores também. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto